vamos lá chat tem quatro portáteis aqui e o carlão vai chorar em um game boy clássico 550 game boy com ips 1.100 nem era esse que você achou da carlão dsi 550 2ds do zelda 1.300 3ds xl 600 reais complicado carlão dsi xl azul lacrado 1.500 reais o carlão pensou levar play 2 desbloqueado 450 ps1 450 controlinho lindo o i preto 550 não, 500 pau 500 ponto i caralho, aqui o cara fodeu os amigos vitor gabriel karalowski mano, o iu lose sem caixa o iu 950 o dinheiro é muito ladrão velho, 800 800 800 conto, o iu estamos aqui pra isso esse é pegar pra bater boa, Thiago Rocha ó, Super Nintendo tem quatro Super Nintendo eu vou mostrar do pior pro melhor beleza Super Nintendo amarelinho escreve amarelinho 420 420 Super Nintendo foi amarelão, vai 450 450 450 os outros dois estão lá no final o outro também a galera está pedindo bastante drink este com o GDMU pronto pra jogar 1.400 mano, o Leonardo Alves Dantas já levou e eu vou fazer 1.200 1.200 Leonardo o dinheiro ladrão do caralho 1.600 um Saturno japonês amarelinho sem a tampinha do fundo e sem a tampinha do fundo esse está arrombado dou-lhe uma dou-lhe duas só prefer a prefer dou-lhe três só prefer Saturno japonês 1.600 reais selinho Nando Games adaptador Scart cabo Scart e cabo HDMI você vai jogar o Saturno com a melhor qualidade possível 1.600 reais aos entendidos PC em Guine aqui ele vai ler Rucard ele vai ler cartãozinho e aí ele é conhecido como boca de jacaré porque ele encaixa nesse outro que é o Super CD-ROM 2 além dele tem aqui um multitap e o controle não dá pra ver mas ele tem um selinho aqui também 2.900 como disse o Mastellini a nata dos 8-bits revisado pelo Nando quer jogar jogo de team up quer jogar 8-bits aqui com detalhe é isso aqui depois você compra um Everdrive aqui que custa 300 conto e já era e aqui você mete joguinho repro que você vai gastar 50, 70 conto cada CDzinho não vou levantar fica pesado ó Xbox 360 bloqueado 700 reais já vai com Kinect e 4 jogos 700 reais chibocão para você pegar e brincar Play 3 120 gigas 650 ou Play 3 Super Slim 250 gigas 700 reais ó Ceniso nome e sobrenome filho você perdeu porque o cara aqui escreveu Augusto Miller ó o Igrit acreditem sobrou um e eu vou fazer o preço da live da semana passada 1.800 reais é o último Igrit 1.800 reais vai vir duas raridades aí ó Anderson Rodrigues ficou com o Igrit Mini Famicom 1.000 reais vou fazer 800 hoje 800 eu gosto de coisa boa Rafael Mini NESC europeu esse é mais difícil de 1.100 vou fazer 900 agora agora PC Penguini Mini 1.900 e o último que eu vi foi o Gilão que vendeu ou seja já tem mais de 3 meses que não aparece um desse há quanto tempo você não vê esse? TurboGrafx Mini 2.500 reais é 2.500? é 2.500 o Mag me mandou mais 5 naquele preço da semana passada beleza? Super Nintendinho aqui ó com 20 mil jogos 350 reais mantendo o preço da semana passada 3.500 reais 2.500 reais 3.500 reais